Olha só, notícia urgente pra quem tá pegando a estrada nesse feriadão que começa hoje. Um caminhão pegou fogo e interditou uma rodovia agora há pouco no Rio de Janeiro. As imagens desse acidente já estão no ar ao vivo pra todo o Brasil. Rodrigo Assis tem as informações pra gente. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Felipe. Bom dia a você de casa que acompanha o primeiro impacto. Esse acidente aconteceu nas primeiras horas desta quinta-feira na Serra, que liga aí a capital, a cidade de Petrópolis, que fica na região serrana do Rio, também conhecida como BR-040. Esse caminhão que transportava combustível acabou tombando, explodiu e pegou fogo. Infelizmente, o motorista desse caminhão não resistiu e morreu no local. Por conta desse acidente, Felipe, a subida para a cidade de Petrópolis está interditada a partir do pedágio ali em Duque de Caxias. O engarrafamento já passa aí de oito quilômetros, pelo menos, até a última atualização. Esse acidente aconteceu em um trecho no quilômetro 96, no sentido Juiz de Fora. Que, aliás, é um trecho aí munido de radar de velocidade que é limitada a 50 quilômetros por hora. Nós vamos continuar acompanhando todas as atualizações sobre esse caso. A informação que nós temos é que a Polícia Rodoviária Federal interditou por completo a via e está pedindo aí para que as pessoas que iriam para a cidade de Petrópolis possam remarcar a sua viagem para um pouco mais tarde, até que o trecho seja liberado, o caminhão seja retirado da via, já que uma grande quantidade de óleo acabou se espalhando pela pista. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho para você. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, tá bom?